trazendo as informações da Seleção Brasileira, porque a Seleção Brasileira... Eu brinquei a semana... Brinquei não, falei sério segunda-feira aqui, que a Parada Gay fez mais pela camisa da Seleção Brasileira do que muito time nos últimos tempos. Devolveu a camisa amarela para algum pedaço, pelo menos, da torcida. Tem um breaking news aqui que o Thiago Braga está me passando. Põe aí, Thiago, por favor. Porque, além da notícia de que um dos envolvidos, no caso do estupro de vulnerável, da albanesa do Robinho e dos seus amigos, em Milão, trabalhar no Instituto Neymar, o que é uma grandissíssima surpresa para nós... Puxa, deve ter passado no RH, não pegaram essa aí. O STJ, o Diego Garcia traz agora, notícia de agorinho, 18h23, que o STJ decidiu que o amigo do Robinho, condenado na mesma ação, porque não fugiu da Itália como os outros, vai ter que ser preso no Brasil. Vai pagar também pelo crime. Robinho, que foi preso, entrou dizendo que ia sair dois dias depois para comer chocolate de páscoa em casa, segue trabalhando e cumprindo a sua pena na penitária de Tremendé. Talvez ele tenha a companhia de um amigo para o tempo passar mais rápido, não sabemos ainda onde o rapaz, o Falco, Ricardo Falco, pagará pelo que ele fez, estupro coletivo de vulnerável. Ô, Alícia, eu passei de assunto para o Renato, eu estou no ar, gente? Eu caí aqui. Está no ar, está no ar. 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 Agora você entrou. Voltou. Ah, voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. Ah, eu vou me derrubar. Alícia, eu pulei de assunto, mas eu queria que você falasse, porque você acompanhou muito o dia da sessão do STJ, da condenação e da validação, na verdade, da sentença para que o Robinho cumprisse pena no Brasil. Então, agora a gente tem a reedição, a repetição dos mesmos termos para que o Ricardo Falco compre a pena dele por estupro coletivo de vulnerável. Olha que crime fofo, queridos, fofinho no Brasil. Eu acho uma ótima notícia, né, Marília? Não só pelo fato de que um estuprador irá para a cadeia depois de condenado, porque a gente sabe que essa é outra coisa que também nem sempre pega, né? O cara é condenado. Quando é condenado, está aí solto, como é o caso do Daniel Alves, por exemplo, é o sinal de que não tinha nada a ver com o Robinho, né? Não era para tornar o Robinho um exemplo. É o objetivo de cumprir a lei. Então, se ambos foram julgados de forma justa na Itália e há um dispositivo jurídico no Brasil que permite que essa pena seja cumprida aqui, isso teria que valer para ele. Nada mais natural que valesse para o Robinho, valesse para ele e valesse para todos os homens que possam pensar em cometer crimes em outros países e voltar para casa achando que vão escapar impunemente. Então, não vai acontecer. Por isso, uma ótima notícia. E aí, só para falar um pouquinho da seleção e do Vini Jr., o Ancelotti voltou a falar, né? Dar entrevistas depois da final da Champions o quanto ele trabalha com as peças que ele tem na mão. E acho que essa é uma lição que vale para muitos treinadores que têm ali a sua visão de jogo, a sua maneira, como eles pensam e ignoram as peças, né? E ignoram quais são os jogadores que eles têm para trabalhar. Então, entender cada jogador e onde ele pode render melhor é uma lição importante que fica desse trabalho fenomenal do Ancelotti, não só no Real Madrid, mas da carreira inteira dele. E eu, assim como espero ver o Vini Jr. jogar mais próximo do que ele faz no Real Madrid, espero ver o Hendrick começando o jogo também. Acho que ele deixou claro na última participação que ele tem bola, tem tamanho para ser titular da seleção brasileira, ou pelo menos ser testado como titular, aproveitando aí os amistosos antes do início da Copa América. Mas eu não estou com essa mesma bronca do Renato, talvez não pelos mesmos motivos, mas um pouco de preguiça, né? Porque assim, tem tanta coisa acontecendo no futebol brasileiro, essa coisa de libertadores, de tananana e para, e aí vamos lá ver seleção brasileira e o futebol aqui correndo, é uma coisa, virar essa chavinha aí com o futebol de clube correndo vai ser um pouquinho mais difícil.